Como será que anda o sistema público de saúde no Brasil? Quantas e quantas pessoas perdem a vida nos leitos dos hospitais, muitas das vezes por negligências médicas, por falta de socorro, por falta de cuidados. Você já parou para observar isso? Vejam só nesse vídeo. Infelizmente, é um vídeo bom, mas esclarecedor. Vejam aí. ...de 61 anos, estava tendo um infarto. Meu coração está crescendo, eu sou hipertensa, por favor. É a primeira vez que eu ponho... Calma, mãe, calma. Meu amor, já não me acordes. Ai, está doendo muito. A família é desesperada, briga por atendimento médico. Qualquer segundo é precioso para salvar a vida dessa senhora. Mas ninguém faz simplesmente nada. Porque não é sua mãe. Oi, Jesus. A minha mãe está tendo um infarto e eles colocaram minha mãe sentada simplesmente numa cadeira. Eu não vou ficar lá fora, eu quero ver você me tirar daqui de dentro. Eu quero ver você me tirar daqui de dentro. A minha mãe, ela está tendo um infarto e simplesmente colocaram minha mãe sentada. Meia hora depois, segundo a família, dona Belmiranda morre na recepção. É levada então para dentro do hospital. Uma filha chega a entrar e recebe a notícia trágica. O desespero toma conta da família. Vocês estavam todos habitando, habitando, entrando naquela sala ali e nós pedimos socorro. E não apareceu um médico. Não apareceu ninguém. Ninguém. A minha mãe, ela morreu na madeira de roda por uma urgência do hospital. Porque o hospital... Qualquer um desses vídeos comentados, curtiram, eu creio que sim, hein? Então, não esquece, não perde tempo não. Ativa o sininho, se inscreve no canal e, claro, compartilha. Cheiro!